Traga-me um copo Amor, vivo bebendo sem ninguém me socorrer Só porque bebo, as moças me recusam Só por capricho eu vou beber até morrer Mas não tem nada, por eu viver da solidão Você merece um castigo, mulher E Deus me dará o perdão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Você merece um castigo, mulher E Deus me dará o perdão Bebo porque, morena dos olhos pretos Porque falei pra contigo namorar Tu me mandaste que eu fosse pra o inferno Levasse um tubo de cachaça pra tomar Mas não tem nada, por eu viver da solidão Você merece um castigo, mulher E Deus me dará o perdão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Você merece um castigo, mulher E Deus me dará o perdão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Você merece um castigo, mulher E Deus me dará o perdão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Mas não tem nada, por eu viver da solidão Mas não tem nada, por eu viver da solidão